Oi gente, mais uma vez bom dia para quem está aí estudando para essas últimas provas né, as provinhas de recuperação. Nós vamos ver agora português, lembrando novamente, a cada aula eu estou dizendo isso né, quem está fazendo recuperação de todas as matérias por uma questão de ter perdido né, as avaliações, então estão vendo essa orientação no início em todas, que é o seguinte, vejam, nós estamos em cada aula enfatizando, fazendo um resumo de entre quatro e cinco conteúdos, como é o caso aqui de português, nós vamos ver cinco, seis conteúdos tá, sendo três conteúdos para o primeiro bimestre e três três conteúdos para o segundo bimestre, quem ficou só no primeiro vai assistir essa aula até a metade, até o momento que eu vou falar, vou dizer que eu vou estar mudando o livro e que a partir dali é o livro dois, o segundo bimestre tá. Agora nós vamos falar sobre os conteúdos de quem ficou na recuperação do primeiro bimestre, que é texto dramático entre as páginas 26 até a 29, sílaba tônica e pronome de tratamento, certo? Esses são os conteúdos, são cinco questões na prova, são os conteúdos que a gente vai trabalhar né. Nesse texto aí da página 26, Zé Betoves e Homozarte, vocês vão perceber até o final que é uma conversa né, de início só entre eles dois, depois entra mais personagem e qual é a característica de um texto dramático, nós vamos estar trabalhando esse gênero textual que é texto dramático, certo? É um texto que geralmente não tem um narrador contando a história tá, é um texto que foi elaborado com o intuito de ser representado ou dramatizado né, as pessoas podem pegar e decorar aqui a fala de cada personagem e dramatizar ou fazer uma representação desse texto, tá? Essa é a característica principal de um texto dramático, ok? Como vocês veem aparece aí a fala de cada personagem e ao lado dele a indicação de quem está falando, tá? Essa fala do personagem geralmente vem ou antecedida de dois pontos ou de um travessão indicando que é a fala do personagem, tá? Um exemplo, logo no começo tem tem só uma explicação né, entra em Homozarte em seu livro abaixo do braço, com seu livro abaixo do braço, olhando em sua volta e fala em alta voz. Isso é a introdução dessa dramatização né, logo abaixo aparece o nome dele e formando e dois pontos depois informando que essa vai ser a fala dele. Exemplo, em Homozarte, aqui está bem mais tranquilo, pelo menos não tem nenhuma obra por perto, com aquele barulho de máquina e eu não estava conseguindo me concentrar. Aí uma outra orientação, em seguida se senta no banco da praça e começa a ler. Zé Beethoven, tchau mãe, estou indo lá na praça tocar um pouco. Então vejam, esse é um texto que você pode ensaiar a parte de cada personagem e dramatizar, né? Diferente de um texto que traz uma narração, tá? Essa então é a característica de um texto dramático, gênero textual que a gente vai trabalhar na avaliação de recuperação do primeiro bimestre, certo? Vamos lá. Nós vamos agora para o estudo da língua, tá? Dissemos aí, falamos um pouco sobre as características do texto dramático e agora nós vamos para o estudo da língua que fala mais da parte gramatical, tá? O que a gente vai ver agora é a sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? A palavra tônica está enfatizando aí justamente a questão da tonicidade da sílaba, ou seja, em uma palavra a sílaba que é mais forte, tá? E é isso que a gente vai, deixa eu passar para a página certa aqui, que é a página 51, é aí que a gente vai se demorar um pouquinho, analisar um pouquinho, tá certo? Vejam, nós temos aí uma série de palavras, todas elas com acento, né? Todas elas acentuadas, ou um acento agudo, ou circunflexo, nós vamos ver. Esse acento, né? Esse sinal, esse sinal gráfico, torna a palavra, a palavra não, a sílaba, o pedacinho da palavra mais forte, a sílaba mais forte, né? É aí que está a tonicidade da palavra, a sílaba tônica, tá? A sílaba forte de cada palavra. Por exemplo, tragédia, relógio, ingênuo, só, álbum, trágico, pérola. Todas essas palavras, vocês puderam perceber que no lugar que a gente pronuncia ela com mais força, é a sílaba tônica. Mas é muito fácil a gente conseguir identificar a sílaba tônica de uma palavra acentuada, né? Porque a sílaba mais forte da palavra vai ser justamente a sílaba que tem o acento. Só que existem palavras também que, é, existem palavras que não são acentuadas, né? Mas que também tem sua sílaba tônica, né? Aqui nesse texto mesmo, todas as palavras têm uma sílaba tônica, têm uma sílaba forte. E elas não precisam ser necessariamente acentuadas. Por exemplo, é, a palavra relatos. A palavra relatos tem uma sílaba mais forte, mesmo sem ser acentuada. E como é que eu vou conseguir identificar uma palavra que tem uma sílaba, é, a palavra, qual é a sílaba forte da palavra, se ela não é acentuada? Tem uma tecnicazinha que ela é bem simples, que é o seguinte, você pode chamar a palavra como se ela fosse alguém e estivesse longe de você, tá? Então você vai ter que alterar, você vai ter que gritar pra que aquela pessoa te escute. Então como é que você poderia falar e descobrir a sílaba tônica da palavra relatos? Vamos chamar a palavra, né? A palavra tá lá longe, a gente vai chamar relatos. Veja que teve uma sílaba que eu demorei mais. Por exemplo, na palavra relatos, eu não disse relatos tudo de uma vez, né? Mesmo se eu chamasse que estivesse longe, eu não ia dizer relatos. Não. Pra que a palavra tenha sentido, pra que a gente entenda ela, aí a gente vai falar relatos. Então, nessa partezinha, nesse pedacinho que eu demoro, que eu me demoro mais chamando, é a sílaba tônica, tá? E aí nós vamos ver mais adiante que essas palavras, elas têm uma classificação, né? De acordo com o lugar da sílaba forte. Por exemplo, nós temos aí a palavra mágoa, mágoa. A gente já sabe que a sílaba tônica da palavra é má, certo? Mas, essas palavras, elas podem ser classificadas entre oxítona, se a sílaba forte dela for no final. Paroxítona, se a sílaba forte dela for antes do final, que é o que a gente chama de penúltima. E... Pró-paroxítona, se a sílaba forte dela for antes da penúltima, tá? Então, sílaba forte no final, na última, na última sílaba, oxítona. Sílaba forte antes do final, na penúltima, paroxítona. E sílaba forte antes da penúltima, que é a antepenúltima, tá? Nós temos a última, penúltima e antepenúltima, ela vai ser pro-paroxítona, tá? Então, por exemplo, a palavra pérola. Pérola. E a gente começa a contar do final. Última sílaba, lá. Penúltima, ró. Antepenúltima, pé. Então, ela vai ser paroxítona, ok? Mágoa. Mágoa. Última sílaba, não é a mais forte, é a penúltima sílaba que é a mais forte. Então, ela vai ser paroxítona. E... Deixa eu ver uma outra palavra aqui. É... Uma palavra que... Que seja no final agora, né? Refio. Refio. Então, o fio é a última sílaba forte. Ela é uma palavra oxítona, ok? Então, sílaba tônica representa a sílaba forte da palavra, né? Que pode ou não ser acentuada, ok? Vamos, então, agora para a página 32. Vamos voltar aí, né? Para a página 32. Para a gente ver... É... Pronome de tratamento. Página 32. Pronome de tratamento. Tá? Como é que as pessoas, dependendo da posição que elas ocupam, dependendo do que elas são, como elas são chamadas, né? Na página 32 tem aí pronome de tratamento. São palavras utilizadas para se dirigir às pessoas, tá? Nós temos alguns exemplos aí. É... Se você vai à escola, conversa com seus colegas, você trata eles de você. Você é um tratamento que é usado para amigos, para conhecidos, tá? É... Temos também o pronome de tratamento, senhor. Por favor, senhor. Poderia me dar uma informação? Então, essas pessoas e situações exigem um grau de formalidade. São pessoas mais idosas, né? Que a gente vai chamar de senhor. Você não chama, por exemplo, o seu colega de classe de senhor. Por favor, senhor. Deixe-me passar, né? Por favor, senhor. Deixa eu sentar aí na minha banca, na minha carteira. Não. São pessoas específicas, né? Vossa Alteza é outro pronome de tratamento que são usados para os príncipes e princesas, né? Vossa Majestade para reis, rainhas. Vossa Alteza também para juiz, né? Então, para cada pessoa, a gente tem um tratamento diferenciado que é chamado de pronome. Pronome de tratamento. Tá, gente? Então, aí, bem pouquinho, né? Facilzinho de tirar uma nota boa. Confirme em vocês que vocês vão conseguir. Aí, da página 26 até a 29, depois a página 32 e a página 51, são os conteúdos da avaliação de língua portuguesa, tá? Aí, nós temos interpretação de texto, que é só ler o texto e responder de acordo com a leitura, tá? Nós teremos interpretação de texto, sílaba tônica e pronome de tratamento. Até aí, somente é o conteúdo do primeiro bimestre, tá? Nós vamos começar agora os conteúdos do segundo bimestre. Então, vai somente para as pessoas que ficaram no segundo e que não vai precisar estudar o conteúdo todo, né? Quem ficou no segundo vai somente da página 35 até a página 50, tendo aí algumas alternadas, né? E que eu vou falar para vocês, ok? Eu vou primeiro para a página 19, tá? Porque fala de onomatopeias, ok? Depois nós vamos ver um outro tipo de texto, de gênero textual, que está mais adiante. Mas agora a gente vai para a página 19. Deixa eu apagar aqui. 19. Vamos lá. Esses conteúdos do segundo bimestre, está bem legal porque, assim, está bem recente, né? A gente estudou nesse segundo bimestre, eles, olha aqui, ó. Onomatopeias. O que são onomatopeias? Está aqui, ó. São palavras que são criadas para imitar o som, né? Som das chamadas. São palavras que são criadas para imitar sons, tá? São muito utilizadas nas histórias em quadrinhos, né? Aí o som de uma bomba, o som de um soco, o som da chuva, o som de uma mola, tom, nhoi, nhoi, né? Tem essas, é, o som de um pingo caindo. Então, esse som dessas coisas acontecendo são chamadas de onomatopeias, né? Ó, tem várias onomatopeias aí. E é bem, bem tranquila, bem fácil, né? O som de um soco é muito fácil de serem identificadas, tá bom? Essas são as onomatopeias, ok? Vamos agora para o gênero textual, que é anúncio. Nós vimos esse gênero textual, está lá na página 35, está bem fresquinho na nossa mente também. Que foi o último gênero textual que nós estudamos, né? É... Deixa eu colocar aqui. Nós tivemos aí um anúncio de um dia bem legal, né? O dia do brincar. E esse texto tem algumas características bem específicas, tá? Deixa eu carregar aí para a gente ver. 34, 35. Pronto. Vamos lá. Vejam. Esse dia aqui é o dia mundial do brincar, tá? Nós vimos que foi um convite, né? E esse convite, ele foi... Tinha um público específico, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente ver se a gente consegue pronto. Só para a gente ver o texto todo, né? Depois a gente aumenta para ver algumas características. Vejam. É... No anúncio, ele tem algumas especificidades, ou seja, Algumas características específicas para atender aquele público que ele tem a intenção de atingir, certo? Por exemplo, nesse texto aqui que estava fazendo, estava propagando o dia da brincadeira, né? O dia do brincar. Esse texto, ele tem uma letra com detalhes, vejam que em cima da letra I tem umas estrelinhas, tem uma letra mais descontraída, não é uma letra muito formal, muito séria, mas é uma letra mais descontraída, né? E tem o desenho de crianças, certo? Então, de início, se você vai em um ônibus, em um shopping, em qualquer lugar e você se depara com esse texto, Ele vai especificamente chamar a atenção das crianças. Por quê? Porque tem ali algumas brincadeiras bem comuns na vivência de uma criança e automaticamente isso chama a atenção, tá? A outra coisa que chama a atenção também é a questão das cores. O colorido do anúncio chamando a atenção para algo mais descontraído, para algo mais infantil, tá? Então, o anúncio, ele tem essas características. Ele tem desenhos, tipos de letras, cores, que vai chamar a atenção do público que ele quer, certo? Esse público aqui era um público infantil. Então, por isso, foi colocado aí várias crianças, tá? Com vários tipos de cores, com letras específicas e... Só um pouquinho para a gente voltar aqui. Com letras específicas e cores específicas, tá, gente? Para... Agora, chamar a atenção do público que eles querem. Veja, colocou ali uma bola, colocou corda, crianças pulando corda, colocou uma amarelinha, né? Tudo isso são características que as crianças vão perceber facilmente. Então, esse é o objetivo de um texto, desse gênero textual, que é o anúncio, ok? Muito bem, vamos para a página 40. Agora, vamos ver terminações verbais e conjugação, tá? Muito bem, tem aí. Verbo brincar, verbo pular, verbo jogar. São exemplos de verbo no infinitivo. O que é o infinitivo? É a forma nominal do verbo. É como o verbo é... É o nome do verbo, tá? Se eu digo para você, é... Conjulgue o verbo brincar no passado. Eu não vou dizer conjulgue o verbo brinquei, Porque brinquei já está conjugado, já está falado no tempo que aconteceu a brincadeira E também indicando quem é a pessoa, tá? Mas o nome do verbo joguei, eu chego para vocês e digo assim Gente, ontem eu joguei bastante. Aí, qual é o verbo aí dessa frase? Verbo jogar, tudo bem. Mas qual é o nome desse verbo? Então, o nome dele está no infinitivo, tá? A forma nominal do verbo está aí no infinitivo, ok? Esses verbos também, eles têm uma terminação que indica tanto a pessoa como o tempo. Vamos lá. Vamos ver esses verbos aqui, ó. Ó, vamos ver essa fala aqui dessa mãe, né? Eu acho que é uma mãe. Ela coloca assim, Pedrinho, onde você pôs os seus brinquedos? Aí ele fala, bem engraçado, né? Ele conjuga um verbo que não existe. Ele diz assim, Ponhei aqui, mamãe. É bem engraçado isso, porque esse verbo não existe. Então, vejam. Se eu digo assim, Pulei, eu chego na sala numa segunda-feira, e aí começam a conversa com vocês, e aí eu digo assim, Gente, pulei bastante ontem. Quando eu digo pulei, vocês já identificam que eu estou me referindo a mim. Então, como o verbo termina, indica exatamente a quem ele se refere, e indica também quando aconteceu. Se eu digo pra vocês, gente, pulei bastante, você já sabe que passou, que foi ontem, ontem é ontem, que já passou, tá no passado. E já sabe que se refere a mim, tá? Então, vejam. As terminações do verbo, elas têm três. Três tipos de terminações diferentes. Vejam. Brincar termina com AR. Vem pra aqui, pra terminação do AR. Tá? Subir termina com IR. Vem pra aqui, pra terminação do IR. E correr, bater, termina com ER. Vem pra aqui, pra essa terminação do ER. Tá? Deixa eu ver aqui uma outra atividade que vocês tiveram que identificar aqui. Só um pouquinho. Vamos esperar carregar aí, pra gente dar uma olhada. Vem pra aqui. 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 Pronto. Isso aqui é aqui. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vejam só Quando eu digo assim Brincou Se eu digo assim Não digo quem é a pessoa Mas eu digo assim Brincou demais Você sabe Você sabe que esse verbo Brincou Ele não está no presente Brincou no presente Verbo brincar no presente é brinco E Sabe que ele também não está No futuro Brincará Está no futuro Mas brincou Aí você já identifica Que o verbo está no Passado E também já sabe que não sou eu Pode ser ele Ela Brincou Sabe também que não é nós Porque nós é brincamos Então o finalzinho do verbo Ele serve Ele serve para a gente Identificar Qual é O A pessoa A quem ele está se referindo E serve também para Identificar Qual é o tempo Que ele está Se referindo Certo Tem uma atividade Aqui Eu estou procurando ela E foi justamente para vocês Identificarem isso Tá Quem era que estava Brincando Quem era que estava Pulando Né Isso eram As Essa era a atividade Que era para você conseguir Identificar Então a terminação do verbo Ela serve para você Identificar A quem ela está se referindo E a que tempo Ela está Se referindo Né Vamos só ver aqui Só um minuto Nós temos aí Olha gente Página 53 Também Retornando Com Oxítona Paroxítona E proparoxítona Que é uma É Atividade De quem ficou Na Na Aula passada Né Eu li aqui Que é página 40 41 E 50 Vamos ver aqui Pronto Aqui Ó Veja aqui No texto No texto Governar Teve uma parte Que o presidente Disse o seguinte Daqui por diante Vocês Farão meus exercícios Então vejam É Essa terminaçãozinha Aqui do verbo Determina em que tempo Ela está Ok Farão Está no Futuro Formarão Futuro Pagará Futuro Então a terminação Do verbo Indica pra você Identificar Qual é A O tempo Que ele está sendo É Utilizado Né Vamos Vamos aí Vamos aí Para a página 40 E 41 Para a gente Finalizar aqui Esses três assuntos Que a gente Tem Pronto Aqui como a gente Estava né Brincar Pular Jogar Para É Forma Infinitiva Do verbo Ok E aqui As terminações Tá gente Então foi esse Conteúdo Bem pouquinho Para cada prova Tá Finalizando Vai cair como eu já falei Cinco questões Tá E vocês Atentem aí Para Para as páginas Que vocês devem estudar Né Um conteúdo assim Bem reduzido Primeiro bimestre De língua portuguesa Página 26 29 51 Página 32 Também Tá E Para o segundo bimestre Somente a página 19 Página 35 Até a página 37 Tá Da 35 A 37 Aí a página 40 41 E página 50 Tá gente Deu uma lida aí E se concentra E que Deus abençoe vocês Tá bom Tchau E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL